E olha que espetáculo, o mar do lado esquerdo, do lado direito, essa lagoa de água doce. Fantástica, olha que maravilha, o mar com a flor braveza, o polete, como deve ser, uma lagoa serena de água doce ao seu lado. Maravilhas da natureza. Mar de Bruçaí, é muito bom estar aqui. Maravilhas da natureza.